Alívio, Beatriz Palmieri, atleta de Ribeirão Preto que estava em Israel, chegou à cidade na noite de ontem. Ela pegou o terceiro avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, com um grupo de 69 brasileiros. Após dias de tensão e conflito, Bia finalmente está de volta em casa. A jogadora de vôlei chegou ontem à noite após mais de 24 horas de viagem. Ela veio no terceiro voo que está repatriando brasileiros. Beatriz decolou na quinta-feira de manhã, só chegou ao Brasil na manhã de sexta. Após o desembarque em Recife, ainda foram várias horas até finalmente encontrar a família. Nossa, de muita felicidade. Eu nem achei que eu fosse chorar de emoção. Eu não chorei. Eu fiquei super feliz, saí correndo, abracei eles e só queria ficar perto. Só queria ficar perto dos meus pais e do meu irmão o tempo inteiro. Beatriz Palmieri lidou com medo constante diante da guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel. Israel, desde o último sábado, que já deixou 3.200 mortos, sendo 1.900 palestinos e 1.300 israelenses. A jovem, de 25 anos, foi para o país há duas semanas para defender um time de vôlei. Foi um clima de terror mesmo, assim. Foi horrível a gente ter que lidar com uma situação que a gente nunca tinha lidado na vida. Ouvir uma sirene, que a gente não sabe o que significa, o que está acontecendo. Ter que correr para a bunker. Houve interceptação de bomba. Foi um terror. Parecia que eu estava num filme de terror mesmo. Bia ainda mantém um contrato com o time do Oriente, mas não sabe se vai voltar futuramente ao país. Falando de mim, como atleta, jogadora, eu não me vejo voltando para lá. Pelo menos não agora. O clube se colocou à disposição. Se a gente precisasse de alguma coisa, se quisesse conversar, a gente ia conversar. Eu disse que quando voltasse para casa ia decidir realmente o que fazer e entrar em contato com eles. Mas, por enquanto, nada concreto. Agora, em segurança e perto da família, a atleta pensa apenas em aproveitar os momentos, ao lado de quem mais ama. E a respeito da sua carreira no vôlei, ela diz que um passo de cada vez. Hoje, no momento, fica com a minha família, com os meus amigos, me reunir com eles, a gente ficar junto, aproveitar o dia juntos. E aí amanhã eu vejo o que eu vou fazer, o que vai acontecer, né? Tanto na minha vida pessoal quanto profissional, é difícil. A gente faz plano, mas aí Deus vem e fala assim, não, não é isso aí não. Você está achando que é isso aí, mas não é. Então, eu não vou mais fazer tanto plano assim não. Vou vivendo um dia de cada vez.